Tem quantos filhos? Uma, uma mocinha Fala galera, Felipe na área, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Estou aqui na marina, olha os jets Vamos dar uma olhada na lancha aqui com o brother Olha a minha aí, Léo Ali é só metanol, tomaram só cachaça O cabelo está vendendo esse aqui, olha Sete quanto? Sete? Nesse aqui eu ando, olha Acho que faz, eu acho Estava apertado, você quer ver se ele faz? Até converso com ele, converso quero, quero Está bonito, está novinho, olha esse aí, GTI Dentistas, olha Isso aqui é dentistas, 24 horas Esse aí do colega meu, esse aí, olha Boto fé, cara Mas eu tenho que tirar o bagulho antes, demora muito A raiz? Um pouquinho, mas eu preciso deslizar dentro Com esse canal, eu consigo deslizar Um pouquinho aqui, uns 30 dias, 60? Uns 60 dias Porque tem que ter tempo de pegar as aulas tudo, mas talvez possível Porque quando ande, ande você fazer melhor, entendeu? Aham Eu vou lá, lá semana que vem, pô Aí você vai comigo, já tem que encaixar a sua prova o mais rápido possível, entendeu? Entendi Vai atualizar a tua? Alguma coisa assim? Eu não renovei, é Tem cara nova, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Maria bonita Maria bonita Maria bonita Tá vendo? Olha só Olha só Vim aqui Vim aqui Que massa Que massa Que massa Que massa Cara Tirou uma onda, hein Tá bonita hein Pode subir nela? Pode subir nela? Isso tá bonito hein Vai botar uma área borneira nela assim? Aqui ó Aqui? É muito bom Ali o cara, isso deve ter melhor ali ó Bonita hein A double black tá ali ó Double black Double black Um 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 O que que tu quer? Às vezes é cabine lá, tem um galão de gasolina Um 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 Vazio, né? Vazio.